Olá pessoal, eu sou Isabel de Castro e nós vamos dar seguimento às nossas aulas de História da Arte com o Modernismo I. O primeiro movimento que nós vamos abordar é o cubismo, considerado um dos mais importantes. Ele é em torno, início do século 20, 1905 mais ou menos. Então a partir daqui nós vamos falar em protocolo do movimento. O que quer dizer isso? É um programa, são as regras que o grupo de artistas combinava e a partir delas o trabalho tinha que ser feito assim e não podia fugir dessas regras. Então o protocolo do cubismo qual é? Representação da realidade de diferentes pontos de vista em tempos diferentes. O que significa isso? Não apenas fragmentar a forma em figuras geométricas, mas trabalhar o tempo que é o que é mais caro a esse movimento. Nós temos que lembrar que no início do século 19 a fotografia e o cinema foram inventados. Então aqui é a influência do cinema que está acontecendo aos olhos dos artistas. Então vamos aos exemplos aqui. Nós temos o Picasso e o Braque. O Picasso fez um estudo das máscaras africanas e ele percebeu que com essas máscaras a representação do rosto, dos olhos, tem o olho visto de frente e ao mesmo tempo o perfil. E se a gente olhar para trás, a gente lembra lá daquela lei da frontalidade do Egito. O Picasso, ele transformou a forma do rosto com essa referência das máscaras africanas e fragmentou todo o corpo em figuras geométricas. O que a gente vai ver é um tratamento dessa imagem, dessas mulheres muito dinâmico, com referência da época, né? Se a gente lembrar as imagens que eram feitas antes. Se a gente pensar o que tinha antes, era o impressionismo, era o realismo. Então essas imagens, elas aparecem como muito arrojadas. Junto com ele, tem o Braque, que também fez essas experiências de fragmentar a forma, só que já era uma outra etapa do cubismo, onde essas cores, elas já são cores mais sóbrias, mais austeras. Então aqui são rápidas características do cubismo, onde a gente tem essa geometrização das formas, a renúncia à perspectiva, não há mais necessidade de ver o que é perto e o que é longe, a representação do volume colorido sobre as superfícies planas. O que a gente vê aqui, na imagem das moças da Vignon, a gente vê que esse volume, que é onde tem sombra e luz, eles vão se fundindo nessas figuras geométricas. Então, também temos a sensação de pintura escultórica, as cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, ocre e castanho. O cubismo, no finalzinho, ele já vai se caracterizar por essas cores mais sóbrias. E do quadro do braque, começa coloridão e depois ele se torna mais sóbrio. Aqui, junto com o cubismo, nós temos também o futurismo na Itália. O futurismo vai sofrer uma forte influência das invenções da época. Era o automóvel, a fotografia, o cinema, a máquina a vapor. Tudo isso vai se plasmar aqui no futurismo como o modelo, a vontade de ser moderno, que é a velocidade, a eletricidade, o telefone. Tudo isso é uma necessidade de se conectar com o mundo e com essa vida rápida, urbana, que se levava lá na Itália. Então, aqui, o Marinetti vai escrever essa frase, que é um dos 30 manifestos que ele escreveu, que ele era um poeta, ele nunca pintou nada. Mas ele vai dizer isso aqui, Desejamos demolir os museus e as bibliotecas. Um automóvel rugidor que tem o ar de correr sobre a metralha é mais belo que a vitória da Samotrácia. Lembrando que a vitória da Samotrácia foi uma escultura grega famosa como modelo de belo clássico. Então, o que eles querem? Destruir esse belo. Por quê? Porque neste período está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Eles não estão aceitando essa realidade. Eles querem passar rápido para o futuro. E esse belo clássico não os interessa mais. Então, nós temos aqui esses exemplos que são de imagens muito dinâmicas. Por quê? São um conjunto de diagonais e de curvas e de uma progressão de cores do claro para o escuro que vão mostrar o que é o movimento. Então, o movimento como forma, como elemento visual. Então, aqui, temos do Boccioni e do Bala. Essas duas imagens têm muito a ver com essas imagens projetadas do cinema. Então, aqui, era essa desvalorização da tradição que a gente vê, belo clássico não nos interessa mais, e do moralismo também. Aqui, a valorização da indústria e da tecnologia. O uso de onomatopeias na poesia. Se a gente lembrar das histórias em quadrinhos, isso é uma herança futurista, de mostrar o barulho das coisas, plá, pum, vupte. Isso tudo vem dessa herança aqui. E, na pintura, é a sobreposição e as diagonais, que vão mostrar o movimento. Paralelo ao cubismo, ao futurismo, lá na Rússia, a gente tem o construtivismo russo. Todos esses movimentos, eles vão se unir, os artistas vão estar viajando e se comunicando e se conectando. Claro que não com a velocidade de hoje. Então, eles iam influenciando as suas ideias, as suas ideologias, uns com os outros. No caso aqui do construtivismo russo, eles queriam, eles prezavam, era uma arte engajada politicamente. Uma arte que fosse aplicada para todos, que todos fossem iguais. Claro que eles estão com as ideias socialistas aqui, pautando a sua ideologia. Então, o que vai acontecer? Eles têm a razão superando a emoção. O que quer dizer isso? Eles queriam uma arte que fosse compreendida por todos, que ela tivesse uma pureza de linguagem. E como é que eles vão conseguir isso? Eles vão pensar a pintura, a escultura, a arquitetura, como construções. E como que eles vão construir isso? Com elementos puros, de vermelho puro, o preto, o branco, formas geométricas. E são essas formas que eles consideram como arte pura, nesta época do construtivismo russo. Na Holanda, esse mesmo construtivismo vai ganhar uma outra face, que é a do neoplasticismo do Mondrian. Então, esses movimentos construtivistas russos, o deistil, eles vão influenciar muito o design que vai ser criado depois. vai influenciar no sentido dessa pureza de formas. Então, aqui, o objetivo era ressaltar o aspecto artificial da arte como criação humana. Não era reproduzir a realidade. Eles já passaram pela abstração, o abstracionismo, e eles estão propondo essa nova realidade, que é de uma arte pura. E o que eles vão propor? A vertical e a horizontal, como pautando esse plano da pintura. E a gente lembra da proporção áurea, do retângulo áureo lá da Grécia, que o Mondrian vai estudar. Então, ele vai perseguir esse tema das cores primárias, o retângulo, o quadrado, o preto e o branco, toda a vida. Essa é a proposta artística dele. Então, é uma arte abstrata e geométrica. O próximo movimento é o Dadaísmo. O Dadaísmo é considerado o primeiro movimento anti-arte da história da arte. O que quer dizer isso? Eles vão contra tudo e contra todos. A atitude deles era uma atitude de afronta, de improviso, de cultuar o acaso. E aí, como é que eles vão fazer isso? No protocolo do programa deles, e eles fizeram muitos manifestos também, eles vão prezar a oposição a qualquer tipo de equilíbrio. Eles não querem nada equilibrado. Isso soa a uma coisa muito clássica para eles. Então, eles também estão ali paralelos à Primeira Guerra Mundial. Muitos artistas do grupo morreram nesse grande combate. E isso os chocou de tal forma que eles passaram a acreditar que nada valia a pena, afinal, não tinha sentido mesmo. Então, nós vamos ironizar e escandalizar. Então, aqui, eles pregam esse pessimismo irônico e a ingenuidade radical. O que quer dizer isso? É começar desse acaso. Não ter um plano, uma premeditação. E isso é através desse ceticismo absoluto e da improvisação. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão fazer a proposta do Red Maid. O Red Maid é um objeto pronto. Eles partem da definição clássica de arte, que quem deu foi o Kant, que a arte não serve para a vida prática, ela serve para o espírito. Qual é a proposta deles? Diante dessa produção industrial, eles tomam um objeto fabricado pelo homem industrialmente, eles acabam com a função desse objeto e esse objeto mudado de contexto, ele vira arte. Então, o que aconteceu? O Marcel de Chão fez o primeiro, que é a fonte, que ele pegou um mictório, virou de cabeça para baixo e assinou R. Muti, com seu pseudônimo. Esse objeto é o ícone do dadaísmo. O outro artista que fez isso foi o Man Ray, com o presente. Ele pegou um ferrinho de passar roupa de viagem e ele gruda tachinhas no plano do ferrinho. O ferrinho não pode passar mais e as tachinhas não pregam mais. Então, ele cria esse objeto de arte. Aqui, nós vemos o Red Maid que inaugurou essa série, que é a roda da bicicleta. O que vocês veem aqui? Partindo da definição de uma bicicleta, que é um banquinho com duas rodas que levam para algum lugar, aqui, o Marcel de Chão pega o banquinho, ele coloca a roda em cima, que não dá mais para sentar no banquinho, e a roda não leva para lugar nenhum. Então, aqui se criou o primeiro Red Maid. Então, é essa reação à artesania da tradição, dos procedimentos artísticos, exaltando a ideia do artista. Quer dizer, o conceito, a ideia, o pensamento desse artista. E o movimento que vai herdar um pouco dessa atitude irônica, um pouco dessa atitude de contestação, vai ser o surrealismo. O surrealismo foi o movimento mais longo de todas essas vanguardas. Durou uns 50 anos. Até hoje tem uma influência muito forte na produção dos artistas. E o que eles vão adotar como protocolo? Eles vão tentar trazer, acessar o inconsciente, que vem dessas ideias da psicanálise do Freud, e eles vão tentar acessar esse inconsciente e mostrar essas coisas sem crítica nenhuma. Eles vão criar a escrita automática, eles vão fazer exercícios de relaxamento e também do acaso, da arte. Tudo isso eles consideravam que era esse mundo escondido, esse mundo que não se fala, que não é consciente. E aqui eles vão também adotar procedimentos como a colagem. A colagem que começou lá no cubismo, aqui eles vão fazer aleatoriamente. Eles vão brincar, por exemplo, eles pegam o jornal, recortam as palavras e remontam isso ao acaso. A justaposição de objetos desconexos, na verdade, é trazer um hibridismo de formas. Eles podem juntar um humano com uma máquina, eles podem juntar plantas com outros objetos, enfim, eles vão fazer metamorfoses. Então, são essas formas que não são do mundo real. Eles diziam que eram do inconsciente, que a gente via nos sonhos. Então, aqui tem um caráter subversivo e revolucionário. Começa com uma paisagem até comportada do Miró. Então, nessa paisagem, a gente vê que tem uma perspectiva completamente alterada. Tem aqui uma árvore que parece que está viva, toda retorcida. Então, são perspectivas que não são reais, que não podem acontecer no real. O outro exemplo é o Salvador Dali, que é o mais conhecido. Aqui nós vemos esses relógios que estão derretidos, mostrando esse tempo que é um pouco dilatado. É um tempo de sonho, é um tempo que não é o real. Essa convenção fica com outro visual a partir do surrealismo. E aqui encerramos a aula do Modernismo 1 e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti